A CIDADE NO BRASIL Neste momento eu estou a jogar na equipa Júnior do Passos, fiz alguns jogos, marquei já 5 golos, mas o Reto joga na equipa principal, onde é mais difícil marcar, mas não sei se viste este fim de semana, que marcou um grande golo, que ajudou o Passos a vencer o Bolonense. Eu, quando realizo um sonho, sempre tenho outro para realizar, ou seja, não podemos desistir daquilo que sonhamos, e quando consigues isso, tens que pensar no outro para tentar conseguir. É uma das melhores sensações que se pode ter quando se está a jogar, porque toda a equipa trabalha, toda a equipa joga e luta para que se consiga chegar ao golo. E quando se chega, e somos nós a marcar, tem uma sensação especial. Por isso é uma das melhores coisas que pode acontecer. Se calhar amanhã alguém de vocês vai fazer parte da equipa do Passos, e isso para o clube é muito bom. Acho que o passo deve estar entre as 5 primeiras equipas de Portugal, que é melhor joga, praticamente, técnicamente, e isso é muito bom. É muito bom para nós, para vocês que moram aqui. Acho que é muito importante. Foi um golo que marquei este fim de semana, lá contra os juniores do Porto. Estávamos a perder um zero, portanto, além do golo, foi um bom golo, que percorri grande parte do campo com a bola controlada. E pronto, consegui fazer o golo, que foi o mais importante da jogada, mas também a jogada em si foi muito boa. Eu sim. Eu gostava de ser chefe. Gosto muito de cocinar, mas acho que neste momento não vai dar. Já se já não comecei, ainda não vou começar, mas se calhar, mais na frente, é capaz de ver que possa começar. Eu, sinceramente, sempre que tive a vossa idade e fui crescendo, sempre quis ser jogador de futebol. E agora consegui, estou bastante feliz e, sinceramente, nunca tive segundas opções. Sempre tive a ser jogador e nunca pensei em mais nada. Eu acho que se o Cristiano Ronaldo estivesse aqui em Passos, eu acho que estaria em todo momento a olhar o que ele faz para tentar imitar, porque não vamos ser igual que ele, isso é certeza absoluta, mas tratar de imitar algumas coisas que ele faz para alcançar o nosso maior nível. Tanto para ele como para mim, é o primeiro ano que estamos com o Paulo Fonseca. Portanto, não é uma questão de voltar porque ainda não tínhamos estado. Agora, falando do treinador, claramente que é um ótimo treinador, faz um grande trabalho por onde tem passado e estamos a ver agora já pelo início do campeonato que o trabalho dele está a ter resultados práticos e, portanto, estamos a conseguir bons resultados. É isso! Bora, Xota! Bora, bora! Bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Obrigado.